Música Boa tarde, boa tarde gente linda aí, tudo bem com vocês? Começando então em instantes, só 3 minutinhos aí, teremos nosso showcase da Disney aqui na Speedruns Brasil Teremos um dia bem movimentado, começaremos aí logo com o Gwenquapackers pelo 152H Em seguida teremos Darkman Duck, DuckTales 1 e 2 pelo Kiwami DuckTales Remaster, incluídas pelo Mexicano, e olha lá que o Mexicano pegou um bebê nos últimos dias aí Tá grindendo forte, quem sabe dando R Aladdin 1% pelo Bandai e WolfTrupp na categoria do Max pelo NART Teremos aí uma agenda bem legal, vários jogos da Disney, Disney sempre marcou aí todos os consoles Mas eu simplesmente vi desde o começo dos videogames com ótimos jogos, muitos deles são bons em speed games Dado o próprio Aladdin aí, que temos vários runs correndo, o próprio Gwenquapackers é muito bom de ver Nos últimos consoles temos aí, nos últimos consoles, temos aí o... O... Eu não esqueci o nome do jogo, gente, desculpa E também sempre fazendo jogos, são todos muito maravilhosos De qualquer maneira, vocês... Se vocês conhecem os runners ou... E quiserem dar um apoio, por favor sigam eles, vai ter a exclamação RE durante as runs pra poder segui-las E vocês conseguirão ter um pouquinho mais de acesso até a run pra conversar com eles e tudo mais durante o canal deles mesmos Siga também, eu entrei no canal do Discord e da Disney, Disney Speed Brothers Brasil Lá você vai conhecer todos os jogos que os brasileiros já correm da Disney e vão conseguir eventualmente aprender Conseguir tirar dúvidas com todo mundo, ver o que a galera pode estar planejando aí de evento Enfim, o pessoal sempre se coloca legal aí pra ajudar todo mundo Essa coisa mágica, vamos dizer assim, pra gente ter esse vídeo já Por último aí então, essa run do Kenzo é bem legal Eu já vi aí, inclusive, foi ontem que a gente teve uma outra apresentação O jogo é muito, muito divertido Dado ali, principalmente, de o próprio Preston & Good Tendo todo esse charme do que é o Donald naquele gráfico cartonês Que é bem clássico da Disney Principalmente ali depois do Playstation 1 E é isso aí Só pra começar então GL GL Os Runners E vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto